Cansado de lag? Quer jogar como eu? Puso Tibia Túnel, o melhor preço em produtos de tibia, rei dos coins. Fala, meu clã, beleza? Por que o Gaspazão aqui na área mais uma vez trazendo para vocês o melhor conteúdo. E hoje, galera, eu vou fazer uma huntzinha aqui em Alaha, caçando Nightmare, na série de Conhecendo a Cidade. E na primeira cidade que a gente está conhecendo é Alaha, então vou mostrar todos os respawns aqui de Alaha. E hoje eu estou aqui com o K-Night, level 120, e eu vou caçar Nightmare em Alaha. Espero que vocês gostem do vídeo, galera. Se gostaram, já deixa aquele like bolado aí para fortalecer o time. E é nóis, estamos juntos, valeu. Vamos curtir o vídeo aí. Ah, e lembrando, eu estou pecado, vocês estão vendo? Vocês querem ver o que aconteceu? Vou puxar uma vinheta e depois já vai rodar o que aconteceu. Fui! E aí, galera, eu peguei aqui um PKzinho aqui, ó, no meio do pelego. Eu vou socar ele já. Vou tentar combar aqui, galera, o reixote grana na hora que ele bater no preto. Depois, eu vou botar ele. Depois, eu vou botar aqui. Aí, eu vou botar aqui. Errei, p*** que pariu. Na hora que os cara Entrapar ele Para lá Eu vou tentar empurrar ele diagonal Aí ele é Knight também Esse que tá difícil Ih, cara O BP Foda-se Quero food Então É isso aí BPKzinho Maroto Aí galera Voltando aqui Nessa huntzinha Que bolada aqui Vamos fazer aquela huntzinha Light Bem light Devagarzinho Que a gente tá Level baixo Então Vamos ficando bem Suavezinho Na nave E tal A huntzinha é de boa Não tem muito segredo A gente vai Tranquilinho aqui Matando os bichos Enchendo mana Batendo potion E tal Sempre possível Aí Metendo uns Echori Eu precisava De colocar Na minha hotkey Echori Ur E As outras As outras magias Mas eu não tenho Então Vai ficar Sem mesmo Então Vamos lá Que vai De boa É de boa Não tem Muito segredo Esse bicho Corre pra caramba E ele corre Muito Então Vamos bater Bastante mana Pra poder Soltar as magias E realar Sem precisar De ficar Usando Usando Potion De cura Galera E É isso Galera Não tem Muito segredo Na hunt Eu tô fazendo Na hunt Com EK 120 Eu já falei Isso Então Fica Bem suave Pra gente Se você for RP Também Dá pra você Caçar aqui De mage Também Mas toma cuidado Pra não Fazer cagada E acabar Morrendo De bobeira Galera Apesar de ser Uma hunt De boa Ela tem Os seus Perigos Os bichos Aqui dá pra você Fazer uma grana Legal Aqui é um lugar Que você pode vir Pra fazer grana Não só Pra upar E toda hora Aí tá vindo Dois bichos Mas É tranquilo Galera É tranquilo Dois bichos Aqui é tranquilo Sempre vem Um nightmare Pequenininho E um nightmare Maior Fica tranquilo Eu vou trocar Minha hotkey Aqui E vou colocar Aqui Echor Eur Pra Pra poder Atacar nele Quando ele For correr Aí ele Não Não vai fugir De mim Cai bastante Demonic Essência Nas caves Debaixo Aqui A gente Tem Os Green Reaper Então Se eu for descer Aí se toma Cuidado Porque você pode Encontrar Um Green Reaper Bolado Cheio de ódio Doido Pra te pegar E aqui Já vou Esperar O outro Eu vou Socar E já Era GG Easy Você pode Tá 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 Sendo A hora Mais Tensa Mas Não é Tensa A palavra Certa Mas seria Tensa Porque seria A hora Mais De mais Aperto Que eu Passei Por enquanto Então vamos Curar Aqui Bater Aquelas Potezinhas Legal Vou Encher A mana Aqui E Quando ele Correr Galera Você deixa ele Correr Deixa ele Ir Embora Não Não se Preocupa Não Vamos Pegar Aqui Vamos Matar Comer Aquele Foodzinho Daqui a pouco Ele volta Aqui Ele vai ter Curado Um pouco E a gente Vai E mata Ele Galera Teve uma Actionzinha Antes De começar O vídeo Eu tava Gravando Aqui E vi a galera Do Consmaker Ali Matando Um outro Cara Eu dei Aquela olhada Rápida Ali no TS Pra ver Quem era Quem E já Colei Junto Pankan E deu Boa Pra nós Matamos O Kinnaitin Lá Te falar Que Eu vou Saber O level Depois Que eu Terminar De gravar Porque Eu não Sei O level Do cara Que a gente Matou Mas Depois Eu vou Dar uma Olhada Lá Aí Já vai Correr Então Vou Tentar Chegar Perto Dele E dar Uma Pancada E um Echori U Mas Se Só Não Echori U Não Matou Agora Deu Certo Aqui Esses Negocinho Que você Pode Usar Ele Vai Transformar Em Strong Real Potion Ou Strong Mana Potion Vai Se Transformar Em Uma Das Duas Strong É Bom Galera Você Subir Pela Esquerda E Voltar Pela Direita Ou Vice Versa Sobe 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 Pela Direita E Volta Pela Esquerda Pra Você Sempre Pegar A Resposta Vai Fazer Um Círculo Aqui Na Na Hunt Vai Ficar Tranquila O Bom Não É Você Ficar Soltando Echori Quando Tiver Um Bicho O Interessante É Você Soltar Apenas Quando Tiver Dois Ou Mais E Ele Corre Pra Caramba Eu Não consigo Pegar Ele Metir Um Echori E Já Era Você Pode Ver Aqui No Primeiro Vou Trocar Aqui Também O Meu Tany Eu Vou Trocar Tany Pelo Echori Niko Porque Quando Tiver Um Eu Fico Socando As Duas Magias Nele E Vai Dar Sucesso Vou Matar Um Pouco Mais Rápido Vai Ficar De Boa Aí Quando Tiver Dois A gente Já Lança Aquele Echori Grand E Quando Ele Correr A gente Manda O Echori U Pega Pote Aqui Desculpa Galera De vez Enquanto Dá Uns Bug Na Voz Eu Tirei O Echori Mas E O Tany U Agora Vou Lá Na Entrada Da Cave Vou Buscar Esse Bicho Aí Galera Tem Dois Vou Bater Uma Pote Aqui Para Encher O Live E Vou Encher Mana Para Poder Bater Os Meus Echori Suave Aí Já Tá Bem Já Praticamente Mata Eles Com Com Combo Já Fica E A Pancada Já Fica Bem De Boa A Preferência Da Echori Ico Para Dar Echori U Na Hora Que Ele Estiver Bem No Pretinho Caso Tente Correr Não Vai Conseguir Então Galera Vou Dar Mais Uma Voltinha Na Que Para Vocês Verem Direitinho Como Que Como Que Funciona O Respaw Mas É Isso Aqui Ela Não É Uma Cave Muito Grande Porém Uma Cave Que Você Vai Matar Bicho O Você Pode Pegar Os Green 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 Se Você For Paladino Ou Mage Se For Knight Eu Não Falo Para Você Ficar Descendo No Green Heap Não Que Você Vai Tomar Um Coro Que Você Não Vai Nem Querer Mais Voltar Lá Ele Corre Muito Mas Não É O Suficiente Para Sair Vivo Quando Tiver Um Você Espanca As magias Echori Uri Echori Ico Daí Fica Suave Você Vai Matar Bem Rapidinho E A Experiência Vou Olhar Mais Ou Menos Quanto Estou Fazendo Quase 300k Eu Acho Que Dá Para Aumentar Um Poco Se Eu Fizer Mais Voltas Mas Eu Vou Tentar Deixar Na Descrição Ou No Título Do Vídeo A Quantidade De XP Que Eu Consegui Fazer Aqui Por Hora O Ruin De Soltar Echori Uri É Isso Se Ele Não Mata Ele Dá Aquela Travadinha Que Acaba Deixando O Bicho Escapar A A A Tem Que Andar Na Set Para Poder Pegar Ele E Ele Vai Lá Na Entrada Da Cave Olha Isso Galera Ele Tá Chegando Lá Na Entrada Da Cave Porque Eu Não Tenho O Tani Ur Na Hot Cave Que Filho De Uma Mãe Velho Voltou Tudo Me Levou Lá Pro Começo De Novo É Foda Mano Galera A Huntzinha É De Boa É Bem Tranquila É Uma Huntzinha Bem Suave Se Você For Paladina Meio De Qualquer Co Você Vai Caçar Aqui Tranquila Não Vai Ter Problema Nenhum Nessa Huntz Vamos Pegar Aqui Eu Queria Não Eu Vou Trazer O Vídeo Eu Caçando Necro Vou Ver Se Eu Trago Com O Nosso RP Que A Up Para Ficar Legal A Huntzinha Com RP Eu Trazer Com Esse Knight Aqui Só Que Não Rolou Estava Cheio De Gente Lá Na Cave Aí Eu Preferi Nem Gravar Deixei Para Outra Hora Aí Caiu Uma Knight Legs E Esse Tranho Aqui Vamos Curar Aqui Curando Tem Não É Um Bicho Que Vai Te Oferecer Um Risco Muito Grande Não Galera Ele É Tranquilo Mesmo Então Vamos Continuar Aqui Matando Os Knight Meio Eu Vou Só Terminar Essa Volta Galera Aí A Gente Já Finaliza O Vídeo Aí Vou Dar Uma Olhada Na Experiência De Novo Na Que Chegar Lá No Final Para Poder Falar Com Vocês Direito A Experiência Que Mas Bem Provável Que No Título Do Vídeo Eu Já Tenha Colocado E Vocês Já Vão Estar Sabendo Antes De Chegar No Final Mas Assiste Até O Final Se Você For Fechar Antes Deixe Aquele Like Se Puder Compartilha Com Dia Mais Então É Isso Aí Vamos Lá Batendo Aquelas Pot Enchendo A Mano Bem Da Hora Mesmo E Os Nightmares Vão Finalizando Aqui Vai Acabando Galera Então Eu Vou Ficando Por Aqui Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostaram Já Sabe O O Fazer Deixe Se 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 Inscrito No Canal Se Inscreve Muito Obrigado E Até A Próxima Ah Não Esqueci Galera Eu Vou Olhar Aqui Agora Quanto De Experiência Eu Estava Fazendo Cheguei A Bater 370k De Experiência Por Hora Garanto Galera Que Faz Mais XP Do Que Isso Mas Então É Isso Valeu E Até A Próxima